Sociedade, assim que, bom, Paula nos vai adeleitar com 25, 30 minutos de apresentação. Adelante, por favor. Obrigada. Olá a todos. Minha apresentação está em inglês, mas eu vou falar em português. Muito prazer estar aqui. Muito feliz de ter sido escolhido esse tema para a gente conversar hoje. Obrigada pela apresentação. Eu sou Paula, trabalho na Internet Society no Brasil e global. E hoje vou falar sobre a questão da fragmentação aqui na América Latina, trazendo um caso prático e também falando de maneira geral como a gente tem trabalhado com a questão de fragmentação no mundo. Então, sobre os desafios para a internet e o risco existente, a gente entende que esse desafio exige uma ação agora. E a Internet Society tem trabalhado para defender a internet contra decisões, tanto de governos como corporativas, que estão aí ameaçando a internet como aberta, globalmente segura, globalmente conectada, segura e confiável. Então, um pouco do nosso trabalho, além da questão de defender a internet e torná-la mais forte, a gente também trabalha para crescer a internet. Então, vocês sabem o dado que a gente tem de quase metade da população mundial ainda não tem acesso à internet, então temos projetos que trabalham especificamente com esse tema e também com o empoderamento de pessoas, o engajamento e o fortalecimento da comunidade da Internet Society através dos nossos capítulos, dos membros individuais e das organizações-membro. Esse debate que hoje chegou, onde a gente está, na ação contra a fragmentação da internet, começou em 2019, 2020, com o que a gente chama de Internet Way of Networking, que foi a identificação de aspectos críticos e propriedades e habilitadores da internet e a construção de um pacote de ferramentas, através do qual a gente consegue acessar e avaliar os impactos na internet de propostas de regulamentação e propostas corporativas ou políticas. Entre 2021 e 2022, nós colocamos em prática esse pacote de ferramentas e avaliamos o impacto de diversas políticas e começamos a identificar, através do projeto de soberania digital, como essas políticas se agrupam e como que elas formam tendências mundiais. Agora, em 2023, a gente está começando a atuar especificamente na incidência contra as políticas de fragmentação de internet, com a construção de uma narrativa e de ferramentas práticas de advocacy, convocando nossa comunidade e, efetivamente, mitigando as ameaças à internet. A situação hoje da fragmentação envolve políticas e decisões que tornam a internet menos aberta e menos globalmente interoperável. São propostas que promovem padrões e protocolos divergentes dos atuais. Propostas também que têm implicações diretas para a internet global e para a arquitetura e compatibilidade de sistemas e redes. E essas decisões acabam adversamente e negativamente impactando diversos setores, como setores econômicos, sociopolíticos, de aprendizagem, de transparência e de comunicações mundialmente. Nesse sentido, eu trouxe aqui esse caso prático para falar sobre a questão das políticas de zero rating ou zero tariff, mais conhecido mundialmente, que são justamente as decisões comerciais que colocam pacotes de dados limitados com vantagens específicas para determinados aplicativos ou pacotes de aplicativos oferecidos diretamente pelos provedores. E essa é uma prática que a gente vê bastante aqui na América Latina. E a gente traz também o exemplo de que essas práticas de bloqueio foram proibidas em outras jurisdições, então, como na Corte Europeia de Justiça, que colocou o zero tariff, esse tipo de opção, como um serviço proibido e que realmente quebra as leis europeias de internet aberta e de roaming. Então, essa prática comercial, encaramos como é contrária à internet hoje como ela é e também contrária à obrigação geral de tratamento igualitário, de neutralidade de rede, como é o requisito da regulação europeia e também da regulação de alguns países aqui na América Latina. Então, a gente vê também esse impacto em milhões de usuários na América Latina e em outras regiões e limitando especificamente o acesso às aplicações específicas pela maior parte do mês. Então, essas pessoas têm o seu acesso restrito à internet aberta e globalmente conectada pela maior parte do mês. E a gente vê a fragmentação da internet, esse cenário, que coloca a internet como, não como uma rede global, mas como redes isoladas, que vão ficar cada vez mais difíceis de serem interconectadas e interoperadas e que essas decisões políticas e corporativas no design da internet e nos seus pacotes de operativos deixam um precedente muito perigoso e que muitas vezes pode ser inversível. Nesse sentido, eu estou aqui para apresentar esse caso e também para falar sobre como é possível se juntar à Internet Society e à nossa comunidade para justamente fortalecer esse advocacy contra esse tipo de decisões e de iniciativas. O primeiro passo... Ai! Volto. O primeiro passo é justamente trazer à tona essas iniciativas e propostas para que a gente consiga colocar elas no nosso radar, entender como essas tendências têm atingido diferentes regiões em diferentes tipos e formatos de iniciativas e políticas. A partir disso, utilizando justamente a ferramenta de análise que nós desenvolvemos, vamos analisar essas tendências e políticas, fazer uma estratégia e estruturar uma estratégia de ação e incidência em advocacy contra esse tipo de iniciativa que pode danificar a internet como uma rede global, conectada e aberta, e principalmente trabalhar em conjunto. Então, hoje nós temos uma ferramenta que em breve vai ser lançada para toda a comunidade, que é a Open Internet Advocacy Network, que é uma rede onde a gente vai justamente juntar todas essas ameaças à internet e à fragmentação da internet e trabalhar em conjunto para conseguir identificar essas tendências e incidir sobre elas. A apresentação é essa, agradeço muito e também estou aberta a perguntas, tanto da plateia aqui como online. Obrigada, Paula. Obrigada, Paula. Mas, vamos ver, temos alguma pergunta no salão? Bom, aplausos para Paula, então, muitas obrigadas. Muito obrigada. Bom, nós vamos passar ao segundo oponente, Pablo Ruiz Díaz. Pablo se encuentra em sala. Creo que não temos a Pablo em sala, não? Não sei se podemos passar ao seguinte oponente, então. Se não fazemos um muda... Se não fazemos um muda...